A vida é da boa. Eu queria agradecer muito a senhora por ter nos contado esse monte de histórias bacanas que a gente não sabia. É muito bom. É assim, o que eu te falei, LPA, agora todo esse material que a gente fez aqui, esse monte de foto que a senhora está tirando, tudo, depois a gente conta para vocês. Mas só que esse depois é bem depois, porque eu preciso ter uma ideia, assim, esse depoimento da senhora é o de número 94 que a gente faz, que nós estamos fazendo, faz quatro anos já que nós estamos fazendo isso. E assim, é um negócio que, embora a pessoa, ela vai descongraída, ela vai falando, a gente tem que ter cuidado depois na hora de dar, vai colocar. Então, é um saguinho que o Negrim, eu... São alguns cuidados que a gente tem que ter. Está calor aqui dentro, né? Também está tudo fechado, né? Nós fechamos ali por causa da luz. Mas é com a boca a gente já abre. É, está te filmando. É, porque você sabe que, assim, esse material nosso, qual que é o objetivo? É de que a gente vai colocar para as crianças na escola. É de que a gente vai colocar para as crianças na escola, para eles saberem disso. Não sei o que ela está contando. Só que a gente tem que colocar de uma forma aqui didática, né? É muito gostoso, né? É muito gostoso. A gente aprende cada coisa. Cada gravação a gente aprende uma coisa nova. Então, ontem, ontem, nós somos um compadre, compadre Tom Bolato, que eu já te falei. Aí nós fomos sabendo que dessa distribuição de terras que teve lá, que a gente não sabia. Mais uma série de coisas. E assim... Ali praticamente, eu acho que nasceu. Eu acho que ali praticamente nasceu. Ali era a maior concentração. É, ali era o nosso, o nosso, por exemplo. Era o, seria o reduto, né? É, quilombo, exatamente. O nosso quilombo era ali. Agora, eu só vou pedir para a senhora, para a senhora tirar uma foto para a gente. Que é para a gente terminar o nosso trabalho, tá? Que a gente sempre faz assim, no final a gente tira, a gente tira uma foto juntos, tá?